Fala pessoal, Carol aqui do blog MediarioFinanceiro.com, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E é claro, essa é a parte 2, né? Então no primeiro vídeo eu mostrei como fazer análise a pedido de vocês aí do canal, né? Vocês votaram na comunidade e ficou de eu gravar um vídeo mostrando como dar a entrada, então a forma correta de você dar a entrada e abrir o seu trade no gráfico. Então é claro, já peço para que você se inscreva no canal e clique no botãozinho de curtir para me motivar a gravar mais conteúdos relevantes como esse, de forma gratuita para você. Então vamos lá, ó. A primeira coisa, gente, que eu faço, assim que eu bato o olho no gráfico, é identificar para onde o preço está indo, tá? Então eu quero saber se o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Ou topos e fundos descendentes, ou se o preço está lateralizado. Ficou confuso, não sabe o que é isso que eu falei agora. Tem um e-book gratuito que eu vou deixar o link aí na descrição para você explicando tudo isso, e eu vou deixar o nosso módulo básico, tá? E o módulo básico, se você souber fazer o feijão com arroz bem feito, você vai conseguir chegar na consistência, tá? Então é muito importante saber o básico, tá? Como identificar aí uma tendência. Então a primeira coisa, é claro, a análise de tendência, né? Para onde o preço está indo. Segunda coisa, vou procurar, então, gatilhos de entrada, né? Então vou procurar gatilhos de entrada. Que podem ser, pode ser estrutura, tá? E, claro, combinado com padrão de candle, né? Então, nesse exemplo aqui, né? Por que eu dei essa entrada no dólar australiano versus o dólar canadense, né? Por quê? Olha o que aconteceu aqui. O preço acabou formando um canal de alta, né? Então, imprimindo topos e fundos ascendentes. Tem uma região aqui, ó, que está marcada em amarelo, que é uma região em que o preço veio capturar liquidez pendente. Então, vários stops pendentes aqui, ó, foram capturados, tá? Deixa eu aproximar mais para vocês verem. De quatro horas, ó. Então, capturou liquidez. Ah, o que é isso? Isso é o método de Wyckoff, tá? É o método que eu estudo também. E eu somo com toda a análise técnica de contexto, tá? Então, tá, o preço capturou aqui liquidez, né? Veio, fez uma super barra de alta. Em seguida, uma barra de baixa aqui, fechando abaixo. Fez um spinning top aqui, né? E o preço veio acumulando desde então. E aí, olha só o que o preço formou aqui. Também tem aí no canal para vocês de graça, ó. Explicando. Um triângulo ascendente, né? Um triângulo ascendente. E agora houve a fuga, né? Ou seja, o preço saiu desse triângulo, fez um possível pullback, tá? Parece ser muito um pullback aqui. Então, por isso eu dei uma entrada de compra com o alvo, no mínimo, desse imbalance, né? Que é um desequilíbrio no preço. Para que, então, o preço vá buscar, aí no mínimo, o alvo de 100% de Fibonacci, tá? Aí, ó. Ah, tá. Mas, é... O preço, então, sai do triângulo. Como que eu tenho certeza de dar entrada? Que tem uma boa probabilidade desse preço subir, né? Então, a combinação que eu falei. Padrão de candle. Olha aqui o padrão. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, fez aqui, ó, um martelo, um outro martelo. Depois, fez um candle, uma candle de indecisão aqui. Em seguida, uma candle de compra, né? Fechada acima. E agora, o preço está subindo, tá? Então, a probabilidade desse preço chegar no nosso alvo de compra é muito maior, tá? E é isso que a gente faz. A gente lida com probabilidades. É claro que eu vou deixar esse trade rolando. Não vou fechar. Provavelmente, vou ficar posicionada nele até amanhã, mais ou menos. Que agora já são 2h32, né? O mercado começa a ficar meio parado. E vou deixar nos stories do Instagram, tá? Então, já me segue lá no Instagram, caso você queira ver o resultado dessa operação. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e tchau.